Tô gravando um sapo. Antigamente, antes da hipnose, eu não tinha coragem sequer de olhar pra um sapo. Nem de olhar. Se ele pular, me dá um pouco de agonia ainda. Mas se ele estiver quietinho, ele tá aqui na porta de casa. Se ele estiver quietinho, não fico agoniada, mas se ele mexer, me dá um pouco de agonia. Antes, eu não conseguia sequer olhar pra ele. Se eu olhasse, eu sentia a sensação de morte. Era um desespero horroroso, muito grande. Graças à hipnose, melhorei bastante.